E aí, beleza? Você é o Eli Brian. Vamos lá então dar continuidade aqui em nossa série de Cyberpunk 2077. Então sem mais uma, que você que não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, já deixa o dedo no velho like, fazendo sempre o trabalho que é feito e vamos lá, vamos continuar aqui na missão secundária, aumentando aí o nível do nosso velho V, né, dos nossos itens, das nossas melhorias, pra daí a gente continuar na missão principal lá, sem muito apuro, né, conseguir curtir as missões, vamos lá. Como tá o Jake? Tá melhorando, aos poucos. Vai precisar dos dois dias pra ficar de pé. Bom saber. Valeu mesmo, V. Em meu nome e de toda a família. Eu juro! Não! Não, não lembro. Quem? Ah! Ah, que... Sujeito de sorte, vamos lá ver nosso diário. Deixa. Ok, ele quer ir aliviar. Cadê ele? Ligue para a Sandra Dorset. Pra mim tinha aberto aqui sujeito de sorte, no nome da missão, acho que não. Criança, Lecópolis, Tanks. Filho da puta! Tá, deixa eu ver o mapa, se rastreou algum lugar aqui, nada, né? Estranho, não restreou nada ali, cara. Estranho, não restreou nada ali, cara. Ó, louco, que diário aqui, nada é a mesma coisa. Espere um dia até o rug te ligar. Ué, não é permitido passar o tempo, ah vai catar coquinho então né, não quero, não quero. Vamos fazer outra missão aqui então cara, o jogo tá me trolando, pé na porta, trabalho secundário aqui, esse diário aqui do jogo tá me trolando cara, eu tenho um diário pra escolher, rastrear a missão e te contar. E aí, finalmente né, agora rastreou a missão. E aí, agora rastreou a missão. Quer ir ver, vou te ver, como cê tá? E aí, agora rastreou a missão. Coisa rápida, só isso, quer? Tô ouvindo. Tava de boa na rede, daí eu vi uma parada, ih, bem interessante. Deixa eu adivinhar, estimulante de desempenho, um Mr. Stud, usado e barato. Eu agora sou um homem sério, vê, e só coisas sérias me preocupam. É isso, alguém tá vendendo um livro de feitiços, uma edição diante da primeira queda da rede. Então, você manja um pouco dessas coisas né, tipo, o que esse tipo de software roda e a grana que rende? Tu quer que eu afane o negócio pra tu, né? Nada disso, nem precisa afanar. É só comprar o bagulho. Te reembolso em dobro. É pra fazer compras pra você? Tem um engradado de Nicola também? Chips de alga? Pensa um pouco, vê. Um tesouro e alguém querendo fazer parte dele. Quem acha isso? É coisa agitou, vê, e os desesperados ficam meio... Desagradáveis, são imprevisíveis. Se você der qualquer mole, os caras já sacam o cano. É por isso que eu preciso que tu fale com o vendedor. Com o cano em riste. Tá, pode deixar. É nóis na fita, meu parça. Tô te passando os dados do vendedor. Boa sorte nessa empreitada. A puta me passou a informação pela metade de novo. A gente já sabe como eles estão. Cheio de ar. Pra fazer o quê? Oportunidade de negócios. Transporte de cargos. Levardear a lei rápido e na surtida. Interessa? Ei, calma aí. Vai querer nos ponte. Melhor se concentrar no trânsito. A gente manda os drones pra mim pra garantir que não vamos se enfiar no nosso caras bizarro. É simples. Vai até a orla de Cabuque, coleta o pacote, me dá uma ligada e eu te falo como entregar. Um lance bem direto. Uhum. Tudo menos o meu pagamento. Não esquenta. Você vai receber um bônus. Importado e sem taxas. Sem taxas e sem detalhes. É, mas é bem justo. É um trampo com remuneração generosa. Vai aceitar? Beleza, conta comigo. Ótimo. Eu sabia que a gente ia conseguir se acertar. Vai até a orla de Cabuque e lá procura uma geladeira com as palavras. No Future. Sacou? Quando achar, pega o que tiver dentro dela e me liga pra receber as instruções. Uhum. Até mais tarde então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para a viagem rápida. Tá ficando complicado essas missões secundárias. Não aparece e rastre orça. O que ficar caçando... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, deixa eu ver se tem algum tipo de viagem rápida aqui próximo. Tá, deixa eu ver se. 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 Tchau. 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 O que é que essa banana fica... Fica fechando tudo o que é tudo da hora. E até a próxima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? E aí, Vê, vou te ver, como você tá. E aí, pegou o livro? Tá com os meus redinhos? Como eu disse, Vê, eu sou um homem sério. Como a gente concordou, tudo seu. Pode tirar o cavalinho da chuva. O tablet vale muito mais. Eu sei disso. Tu também. Talvez. Mas eu te ofereci um preço. E você aceitou. Qualquer contrato pode ser anulado quando uma das partes age claramente na má-fé nesses casos. Tá bom, tudo bem. Você vai levar um bônus. Muito bom fechar negócio contigo. Valeu. Vê, um conselho. Não vem com essa merda pra cima de mim, viu? Não de novo. Aê, conseguiu aumentar um... Eita, velhinho! Tá. O que que a gente tem mais aqui de serviço? Oh, cadáver gelado. Nossa senhora! Lá no meio do nada, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que até que seria uma melhor. Ah não, acho que a dele é essa aqui, plano B, né? É essa aqui mesmo, com detalhes do orazão. Ah, puta que me parou. Se tem uma coisa que eu sei nessa vida, é que você não futuca a geladeira dos outros. Na melhor das ocasiões, você acha um galão de leite velho. É, já na pior... Puta que pariu, não acredito. É o Rache Bartmoss. O Bartmoss? Bartmoss do Datacrash Rabbit? O maluco que zoou a primeira rede? Bom, o tio dele que não é. É ele. É ele sim. Eu reconheço esse aí de longe. Tinha cartaz de procurado na cidade inteira nos anos 20. Inimigo do Estado, vivo ou morto, metade da cidade estava na casa. Pobre coitado. Acabou aqui escondido que nem rato numa geladeira. Até dar algum curto-circuito, ele descongelar que nem carne. Há uns 20 anos pelo fedor. Bom, já aguentei o máximo que dava dessa merda. Vamos nessa. Peraí, peraí. Deve ter algum eletrônico aqui. Sei lá, relíquia da primeira rede, quase a manivela. É idiotice deixar pra trás. Deixa eu pensar um pouco. Disse o idiota que não viu a escondilha. Vai lá, dá uma olhada. Olha só. Um SGI Elisla. O melhor ciberdeck desse tipo. Viu só? Vale a pena sujar um pouco as mãos de vez em quando. Aí, pensa só. Aquele cara da Afterlife, o Nix. Eu acho que ele manja dessas tecnologias antigas. Fala com ele, vê no que dá. Vai que você sai ganhando alguma coisa. Aquele cara que cesta. Fala com ele. É. Fala com ele. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Escuta, eu achei um deck do Bart Moss, eu acho. E o que mais? Umas fitas do Alan Turing? Sério, pô. Dá uma olhada aí. Eita, porra. Que que é isso, vê? Onde tu descolou isso aí? Achei na minha árvore de Natal. Tá, sei. Falando sério agora. Aqui, presta atenção. Não te interessa. Será que funciona? Um treco tá velho, danificado pela umidade. Mas a criptografia na memória deve ser quase... divina. Vai, sem enrolação. Sim ou não. Dá pra tentar, mas o fracasso é uma... possibilidade. E eu perco todos os dados de uma vez por todas. Tu acha que deve ter algum vetor conhecido nesse disco? Um lance Data Crash ou Rabid? Porque se tiver... A gente comemora bebendo, ó... Angem Delícia. Eu tô bem ligado nos riscos, na real. Mas sendo bem direto, tô morrendo de curiosidade. Tu também, né? Quem não arrisca, não petisca. É isso. Ah, me passa o deck pelo balcão. Já é. Todo seu. Todo seu? Ai, ai, vê. Cadê a reverência? Acho que se tu encontrasse o santo grau nessa porra, ia usar ele pra comer pipoca doce no maio, ó. Foda-se. Então, vamos resolver isso aí. Tá, quase tudo corrompido. Mas só quase. É senha? Ataque de dicionário? Talvez. Nada demais. E se eu injentar um comando? Ai, ai, ai. É, tamo na boa. Vai dar um trabalhinho, mas não é nada demais. E de todas as pessoas, eu esperava mais do bar de moça. Caralho, mas que doideira. Pensa, vê, pra ontem. Se tu enrolar, o cérebro do maluco vai pipocar de vez. Oh, o que temos aqui? Ai, tu já viu, né? O bagulho frita o cérebro. Que é mesmo tu... Consegui. Ai, como dói. Tá respirando? Acho que sim. Ai, mas eu acho que a minha cabeça virou churrasquinho. Caralho, me fudi todo. O que aconteceu? Ai. Tu começou até convulsão, faltou luz, tinha até tomada pipocando. Então, eu sentei aqui e resolvi pra você. Peraí, calma lá. Então, tu invadiu o deck do Bartmoss? Tipo, tu mesmo, é? Eu mesmo. Não tem trilha rede melhor que eu nessa cidade. Duvido. Mas, um dia. Quem sabe? Então tá. Deixa eu ver o que tu descolou desse artefato aí. Registro, camada, histórico de conversa. É, tem potencial, mas não é uma bomba. Uma pena. Bom, acho que eu posso procurar mais. Vê se acha alguma coisa mais interessante. Escuta, geralmente cobro uma taxa pelos meus serviços. Mas, dessa vez, acho que quem prestou um serviço foi tu. Né? Toma isso. Tem umas demons nesse cargo aí. Não foi o Bartmoss que programou eles. Mas, devem servir pra alguma coisa. Valeu, Nix. Tu vai ficar numa boa? Sem treta? Ou quer uma ajuda? Ah, não. Pode relaxar. A recomendação médica é usar analgésico com uísque que dá... Dá certo. Não, tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.